Eu troco esse ouro por dias de par no meu bairro Mesmo sendo temporária, mesmo que seja ilusória Menor qual foi? Atividade com a carga e os cara acha que é fácil Juro, viu esse palio? Calibre 12 de esforço, vai te mostrar como teu osso é frágil Neurose é oxigênio, que se move é ameaça Viver com a cabeça premium, isso corte não disfarça Diferença nos detalhes, listras, vírgulas, álibis Palavras são só palavras, se teu fundamento não vale Além do mais, aqui não é o 8 mile, 9 milímetros, fogo igual Marley Tem desnotórios dentro da Poab, vacilação pela avião da FAB Para pau, G3 e FAP, como esses becos pareciam o Iraque Quem fiscaliza a zona portuária, como esses preços ganharam o destaque Quem financia os contatos na Europa, é porque ninguém aqui saiu do burro E pra praia já é mó desse rolo, mototaques, pega as roupas no shopping De tão simples se tornou complicado, né LP? Mas se não se explicar, tu vai ficar pegado, né? Última forma, quem não é da firma, mete o pé pra casa Pete o pé